E aí Torce povo, torce povo Vai, Paulinha É agora, Paulinha, rouba, rouba, rouba Vai, Paulinha, rápido, Paulinha Rapaziada, qualquer coisa, se ele correr atrás do Paulinha, você monta no carro, dá volta e salva o Paulinha Ô, desgraça Ô, tu errou não, né Peguei Ele roubou, 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 roubou Roubou, roubou, roubou Tô batando Let's go Vão me pegar, eu vou falar com o São Paulinho, não Ai, cacete Corre, corre, corre Caralho, vamos, vamos, monta no herança aí vocês aí, mano Já vamos dar QR pra ele, vambora, vambora Vambora, não mirar a arma, não vou, não vou por nada Cartoroco, pega o carro de prazer, irmão Você sabe o que que dá roubar o carro da Elements? Não Então vai descobrir agora, vai Não, cara, pera aí, cara Vai descobrir agora Que isso Cirilo, mostra Ah, vou tomar um tiro já? Ah Ah, ainda bem, pô, achei que ia tomar um esculacho, cara É pra matar quem? Só pagando pra mim É pra matar quem? Será que os caras aí você sabe quem tá no eu e quem não tá? Você sabe quem que falou um do outro aí pelas costas e sabe quem tem que ser passado, certo? Pessoal Cês aceitaram Jesus, gente? Randal em graminha Jesus? É Ah Não, é porque eu acho que Deus tá com um plano pra vocês Tá? Eu acho que aqui na terra, gente, tão ruim Não tá muito bom, sabe? Tá meio, sei lá, gente, não tô gastando muito, cês tão? Tô gostando não, tô gostando não Tô gostando não Tô gostando não Tô gostando não Viu? É Eu, 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 eu não tô gostando não Tá ruim o crema, né, cara? Tá ruim, tá? Ah, eu também tô achando Tô precisando se cumprir, assim, não sei Pra gente mudar de vida Mudar de vida não, parar um pouco, dormir um pouco Tô cagando na calça Pra sempre, chefe Não Vocês são meus parceiros, hein? Cês vão acordar, cê não vai lembrar nem quem que é Paulinho Não, mas é meu brother, cara Escolhas tem que ser feitas Não, porque você aceitou, Jesus? Uhum Cê aceitou, Gramin? Tadinho Tadinho Tão joelho os dois aí Tadinho Eu vou ter que matar, senão eu vou morrer Eu vou morrer virgem Tem algo a dizer ou Randal? Não, chefe Só faz do que eu... Randal, eu vou me matar também, tá? Pode ficar... Não, 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 não Eu vou te encontrar Não, 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 relaxa, relaxa Tá tudo bem, tá tudo bem Que isso, cara? Eu amo eles Fica na moral aí, parceiro Faz o que tem que ser feito aí Meu Elissa, vem aqui Vou te dar duas escolhas, você escolhe uma, certo? Uhum Você vai com ele E me esquece Você vem comigo e esquece ele Que isso, cara? Pachão Cala a boca, porra Tô falando com você, caralho Mas e o Plínio? Hum... Na verdade, não tem muita dúvida É... Vocês são a minha família E eu jamais deixaria a minha família Por qualquer pessoa Então... Mas deixa eu dar uma coisa Pra ela me lembrar, cara? Só... Só dar um negócio pra ela Os quatro, eu vou contar até dez Pra vocês pegarem o jet ski e ir embora Deixa eu dar um negócio pra ela Dois Vocês mataram meus amigos Vocês atiraram nos meus amigos com refém Vocês atiraram nos meus amigos com refém E acham que não vai ficar certo Não é assim que funciona, não, parceiro Não é assim que funciona, não Vai chamar os caras E vai falar pra trazer todo mundo que tá preso lá Todo mundo que tá preso lá Vai falar sim Não vou falar nada Porque eu não sou garoto como Correio Escuta Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, tem um guerreiro Vai falar merda? Vai falar merda? Nós tem refém Preza pela porra da vida do refém Pelo menos uma vez Polícia de merda Do caralho Filha da puta Vai prezar pelo refém ou não, caralho? Porra Tomar no cu É um mito Ficou muito bom Porque tem gente que, sei lá Fica... Falando merda entre os outros E... Enfim Também, além disso A gente tomou um banho de sete dias A fac vai ser... É... Pausada, tá ligado? Talvez a fac volte, talvez não Talvez eu volte, talvez não Tudo depende da... Da causa... Da administração, certo? Mano, o Nissin é muito doido, velho Mostra o saco mais... AAAAAAAH FILHA DA PUTA OTARIO FILHA DA PUTA Já vai de ban então, já vai de ban Que isso, mano? Isso é muito doido, cara! Deixa eu ver como é que tá o nível da música Mas se jogar pra cá também aí é falta, né? Faz a boa agora, Henrique Fica um pouco aí Henrique Tô sem arma, fica aí Faz a boa agora, fica um pouco aí Fica aí, eu tô sem arma Estou levando o pessoal lá pra baixo Ah, vai lá, vai lá Mas lá o cara ligou eu Não, visão vai lá, pode ir, Flávio Tá dando o que? Essa é a melhor vestidão do seu lado Fala, amor! Ô, surpresa boa Tô vendo que tá tudo organizado lá embaixo, minha vida Ah, é, dá pra ver daqui, ó É, qualquer biozinho eu vou lá embaixo Já sabe como é que é, né? Mas se eu vou colar lá embaixo Ah, mano Não dá, né? Caralho 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 nymi Caralho Dois Caralho 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 Pedido Eu fui Caralho Caralho Vamo fazer aquela que nós aprendeu Será que dá certo? Se não der, eu fui de F Vamos tentar Amor, eu te mostro não é uma fuga, hein Isso vai dar certo Se não der, eu tô meio de famoso, tá? Ah, não, pelo menos Não de minha pica só Não de minha pica só Não de minha pica só Engasguei Soca, 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 soca Aham Nossa Caiu do jeito que ficou Vem, vem mais Não, não, ó Vai vir aqui Cadê? Aqui, ó Tá vendo que tem uma entrada ali, ó Fizeram violência Ali, a entrada ali Aham A ideia é passar lá, entendeu? Sim, sim, mas teve violência Ó, a ideia, mano É novinha Não! Não! Continua sendo... Mano O gago é muito leigo, passe Eu só não falo que eu sou mais Porque realmente eu sou mais, vai Meu Deus Casca é só o L, mano A moto é suave Caralho, mano Essas fugas aí eu nunca nem vi na minha vida Lançou a braba Ah, velho Ah, velho Tu é a porra do melhor, caralho Caralho, tu é muito esperto Caralho, tu tem o que rir, cabeçudo Porra Segura os polis, segura os polis que só tem o L Cara, tu é a porra do melhor, mano Caralho Tu tem muito que isso, tu fez isso na maldade, mano Caralho, só escutei assim Ah, velho Como conseguiram... Eu vou ajudar tu a ajudar, amigo Mas se ele voltar aqui, procurado de novo, filho Nunca mais ele vai curar essa porra Tu consegue ligar pro meu celular aqui? Pá, que eu perdi meu celular aqui no chão Tu consegue dar um toque aí pra ele pra ver se eu consigo achar? Eita, moça, desculpa Tá escutando? 8, 8, 3 1, 7, 3 Qual é o seu nome? Meu nome, meu nome é Arturo Eu consigo ligar Por que eu perdi ele por aqui pelo chão, tá ligado? Não tô achando, mano Se eu conseguir dar um toque com ele aí pra ver se eu acho Camei Mano Ixi, isso aqui que é teu ato, cê? Ah Visão, visão É, mano Tchau 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 Tchau